A polícia militar apreendeu 125 quilos de cocaína em um porto particular na zona sul da capital, no final da manhã de hoje. A droga encontrada por cães do canil da PM estava em um container e seria levada para Sydney, na Austrália. A carga foi avaliada em 38 milhões de reais. Ninguém foi preso. Como a área é federal, a droga foi entregue à Polícia Federal, que vai investigar o caso. Um homem foi assassinado a tiros em Presidente Figueiredo. A polícia suspeita de acerto de contas. Quem tem os detalhes é o repórter Jackson Salvaterra. Davi Almeida Soares, de 40 anos, estava na casa de sua noiva por volta de meio dia, quando duas pessoas chegaram armadas e efetuaram oito disparos contra a vítima. Cinco pegaram em seu corpo. A maioria foi na cabeça. Ele ainda foi levado com vida até o hospital municipal e minutos depois veio a falecer. A polícia trabalha na hipótese de acerto de contas, já que em seu celular haviam várias mensagens de uma suposta cobrança. Jackson Salvaterra é de Presidente Figueiredo para o Jornal em Tempo. E na noite dessa quarta-feira, um temporal provocou estragos em Parintins. O temporal começou por volta das 19 horas e durante três horas castigou duramente a cidade de Parintins. Casas e comércios foram inundados, ruas se transformaram em rios e no bairro da francesa, zona leste da cidade, enxurrada derrubou o muro da unidade do Serviço Autônomo de Água Esgoto Saai. A escadaria, localizada na orla da cidade, desabou. E no centro, a escola Padre Jorge Fresini ficou isolada pela água. A unidade do Corpo de Bombeiros atendeu 25 ocorrências de emergência. Tivemos, em média, umas 25 chamadas, né, para as mais diversas ocorrências, tomamento de árvore, alagação, queda de muro. Nós não tivemos nenhuma chamada para acidente de trânsito. A Defesa Civil Municipal informou que está fazendo levantamento dos prejuízos causados pelo temporal. E hoje, a meteorologia informa a possibilidade de chuva forte na região do Baixo Amazonas. Há dez dias do início da Semana Santa, a procura por peixes nas feiras da capital ainda é fraca. Mesmo assim, os feirantes esperam um aumento de até 12% nas vendas. Nas feiras, ele é um dos mais procurados. Está claro, mas está novo. Já esse comerciante não dispensa um bom pacu, mas teve que pesquisar bastante para encontrar um preço mais em conta. É porque eu gosto, e graças a Deus posso, né, mas é muito ruim. 20 sardinhos pequenos por 20 reais, fazer a média, a economia dá para comprar dois frangos. Além do jaraqui e do pacu, muitos outros peixes, como a sardinha, a aruanã, que estão na época da reprodução, mas com a venda liberada, não tem faltado nas feiras da capital. Há dez dias da Semana Santa, o movimento já é grande, mas o lucro ainda é pequeno. Peixe tem com fartura, mas apesar da Federação de Pesca do Amazonas registrar um aumento de 12% na procura, os feirantes sentiram uma pequena queda nas vendas com relação ao mesmo período do ano passado. E a expectativa é que melhore com a aproximação da Semana Santa. Ah, não sei, Santa é meio devagar, né? Meio devagar essa crise aí, né? Devagar. Se as vendas ainda estão abaixo do esperado, o jeito é apostar nas promoções. Na banca do Gilberto, são dois tambaques, o preferido da mesa do amazonense, por R$ 25,00. Porque ainda está um pouco longe da Semana Santa, né? Mas no dia mesmo, quarta e quinta-feira, a gente vende bem. Em média quanto? Chega a vender os 300 peixes no dia. Cada colega de trabalho chega a vender essa faixa. A média de preços varia de R$ 20,00 a R$ 250,00, como esse tambaque gigante que dá água na boca só de olhar. A Lidiane Peixin Show e conseguiu comprar o peixe preferido dela, mas barato. Vou comprar um peixe de R$ 35,00. Custa R$ 40,00, mas ele vai me fazer R$ 35,00. Está boa a promoção? Está, para mim dá para comprar com R$ 35,00. Mas tem aqueles que não reclamam do movimento. É o caso desse feirante. No ano passado o cara vendia R$ 300,00, R$ 400,00. E esse ano? Esse ano eu estou vendendo, aumentou, né? Estou vendendo R$ 600,00, todo dia. E para quem prefere um peixe mais sofisticado, como um bacalhau, feito com o famoso pirarucu da Amazônia, o preço baixou em relação ao ano passado. Chegou a custar R$ 30,00 o quilo. Hoje está R$ 20,00 o quilo. Todos os dias, 120 toneladas de peixes são distribuídas aqui na cidade. A sugestão dos feirantes é que os consumidores aguardem a Semana Santa para encontrar aquele pescado mais fresquinho. O time de Iranduba tem um novo técnico. Olavo Dantas confirmou o afastamento, mas não vai deixar o clube. A equipe treina para a próxima fase do Brasileiro. É treino focado, porque o próximo adversário tem alta qualidade técnica. É, pegar o Corinthians de São Paulo não vai ser moleza. Temos que estudar eles taticamente para a gente sobressair na marcação e ganhar o meio de campo, que é o coração do time aqui. As meninas do time de Iranduba treinaram hoje no Carlos Amite, no Coroado, sob o comando do novo técnico Felipe França, que era técnico da equipe Sub-20 e foi preparador de goleiros em vários clubes do país. É, é isso mesmo. Olavo Dantas, que comandava a equipe, pediu o afastamento do cargo. Nós teremos uma incompatibilidade de estar participando na segunda fase da competição. Já vi outros compromissos pelo fato de ser saindo do exército. Então, nós estamos tomando essa decisão de me afastar como treinador e assumir o cargo de coordenador técnico. As mudanças na comissão técnica não devem atrapalhar dentro de campo. Pelo menos é o que diz o novo chefe por aqui. Elas lá dentro de campo estão bem focadas, esquecendo outras questões. E eu acredito que o apoio da torcida vai ser muito importante para a gente e vai levar o nosso time para frente. Na primeira fase, o time ficou em segundo lugar no grupo e eliminou equipes tradicionais, como Santos e Portuguesa. O jogo contra o Corinthians está marcado para o dia 23 de março, três dias antes da Páscoa. Aí as meninas aproveitaram e organizaram um amigo doce. Mas a vitória diante do Corinthians é que vai ser o melhor presente. Ah, com certeza, né? Vai ser o nosso melhor presente, melhor do que chocolate. Ainda falando de futebol, mas agora masculino, ontem no estádio Zerão, no Amapá, o Nacional empatou em 3x3 com o Santos do Amapá. A partida marcou a estreia do Leão da Vila na Copa Verde. Agora as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, aqui na Colina. Vitória do Nassa ou empates de 0x0, 1x1 e 2x2 classificam o time amazonense para a próxima fase da competição. A explosão do cilindro de gás no Tancredo Neves, zona leste da capital, deixou 14 pessoas feridas e 13 animais de estimação. Uma ação é feita para também tentar salvar os cães e gatos dos moradores da área. Na área do acidente, trabalhadores fazem reparos nas casas atingidas pela explosão na comunidade Novo Reino. 14 pessoas ficaram feridas e 5 em estado grave. Também no acidente, alguns animais de estimação de famílias que moram aqui próximo da fábrica que ia receber o caminhão de gás foram atingidos. 11 cães ficaram feridos e 2 gatos estão em estado grave, correndo risco de ficarem cegos e surdos. Bebel, Tito e Negão são os vira-latas da Luciana. Ela não estava em casa no momento do incêndio, mas os animais ficaram presos por mais de 40 minutos e por isso sofreram muitas queimaduras. A gente tem uma fábrica lá que faz uso desse tipo de material já há algum tempo. Na verdade, a gente sempre viveu, vamos dizer assim, do lado de uma bomba relógio, né? Eu não vou aqui estar acusando ninguém. Por enquanto, eu só quero esquecer, eu quero que eles fiquem bem. Já os outros dois gatinhos estão internados em uma clínica veterinária sem previsão de alta. O caso deles é mais delicado e pode deixar sequelas. Começaram a apresentar queimaduras de segundo grau, onde apresentava bolhas pela face, perto do ouvido e tudo mais. Foi verificado que também está saindo secreção nos ouvidos, então no caso deles teve necessidade de aguentar mais um pouquinho aqui na clínica. Esta ONG recebeu muitas ligações de famílias pedindo ajuda para socorrer os cães e gatos. Com o acompanhamento dos voluntários, todos receberam atendimento. A gente está fazendo esse trabalho para tentar identificar se os animais realmente têm dono ou não. E pelo fato de eles ainda estarem muito doentes, a gente vai manter eles na clínica, é óbvio, eles não vão poder ser liberados, mas assim que eles receberem alta, se eles não tiverem uma família, a gente vai tentar achar um lá temporário e cuidar para que eles já possam ser doados. A empresa responsável pelo caminhão oferece todo o suporte para as pessoas que foram atingidas, inclusive o tratamento dos animais. Viemos aqui, já reembolsamos as pessoas que trouxeram os animais, compramos geladeira, compramos fogão, compramos ventilador, compramos ar-condicionado. Então nós estamos procurando fazer o que é necessário para eles, inclusive roupa de cama, roupa de banho. O laudo da perícia sobre as causas do acidente fica pronto em 30 dias. É, mas infelizmente morreu hoje à tarde uma das vítimas da explosão do cilindro de gás na zona leste da capital, Flávia Costa Roios, de 28 anos, estava internada na UTI do Hospital Platão Araújo com queimaduras em todo o corpo. Agora, nesse momento, quatro pessoas continuam internadas. O Jornal em Tempo termina aqui, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo e tem também o nosso número do WhatsApp para você sugerir reportagens. A gente se vê amanhã. Muito obrigada pela sua audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho